Fala pessoal, hoje eu estou aqui no canal da Barra da Lagoa e vamos pescar espada aqui, vim com uma colher, uma varinha simples, mas hoje é o dia de pegar espada e vem comigo aí. Esse caminho aqui é bem escuro, mesmo com a lanterna aqui, vocês podem ver que não dá para ver nada, só a ponta da vara aqui mesmo, com a colher, e a gente vai seguir esse trajeto aqui até chegar lá no ponto onde a gente vai começar a nossa pescaria da noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é que é que é que é que é a nossa escada? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Ele pegou. Primeiro do dia, da noite, né? Nossa, que coisa linda. Coitadinha. Acende a luz para ele brilhar mais, Thiago. Olha como ele brilha. Descarregou? Descarregou a nossa entrada. Olha como esse peixe brilha, gente. Tira a mão da frente, Thiago. A luz está brilhando muito agora. Olha a coisa linda. Tá, olha como ele brilha. Essa foi até que enfim. Até que enfim foi a primeira. Depois de horas de sacrifício, é o quem está aqui. Prontinho já com limãozinho. A espadinha bem fritinha aqui, feita pela mulher. É... É isso aí, ó. Agora é hora de... Aproveitar, né? Diz aí, o que vocês acharam? E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Pegamos uma... Depois de horas e horas e mais horas tentando. Mas enfim, conseguimos e... Até a próxima, hein? Será que na próxima vamos estar lá no alto mar? É... Vamos tentar no alto mar. Tamo junto. É isso aí. Não se esquece. Deixe aquele seu like. Se inscreve no canal e... Até a próxima. Tchau.